Nesta segunda-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. O coeficiente de marés é médio. A segunda-feira começou com baixa mar às 5h26 da madrugada. A primeira pré-mar é registrada às 9h33. Uma baixa mar acontece às 6h37 da tarde e o dia encerra com pré-mar às 11h07 da noite. Apenas a prainha está imprópria para banho em Caraguatatuba.